E aí, aqui quem fala é o Bartola, e hoje trago pra vocês Pro Evolution Soccer 25, PES 25, é FUJU 25, BEMPES 25, como vocês preferirem, é 25, é novidade, qualidade em 4K, e aí o Barcelona, iniciando a cobrança, como vocês viram aí na introdução, né, vai ter muito mais do que isso, são mais de 40 minutos de puro futebol aqui no canal. Mas o Barcelona que meteu uma goleada no Real Madrid, começou errando, hein, ó, Memphis Depay, galera, hein, com a camisa Holanda, é o Mundial de Clubes, Verso Seleções, atualizado pra vocês, criação aqui do canal. Aí o Memphis Depay já começou marcando dele, hein, aí o Robert Lewandowski, que tá jogando uma barbaridade, acabou com o Real Madrid, hein, lá vai ele. E aí, baita defesa do goleiro, deu uma paradinha mais e menos ali, segundo a cobrança seguida que o goleiro da Holanda pega, hein, tensão, hein. Acertando essa penalidade máxima, a equipe fica dois gols à frente, a um par, a vantagem agora é boa, hein, dois gols. Agora a Holanda, mais um gol, vencido o Barcelona em pleno Camp Nou. Aí, acabou, saiu o primeiro gol do Barcelona. Estudou com categoria, qualidade, aí as novas animações do Pro Evolution Soccer 25, é futebol 25, né, né. Galera, chama de pés 25 mesmo, né. Bora, Rafinha. Rafinha que tá jogando bem, hein, tá jogando bem o brasileiro, camisa 11. Se marcar agora a Holanda já derruba o Barcelona no próprio Camp Nou. Bela defesa. Bom, se ele perder agora, acabou, hein. O visual do PS 25, é futebol 25, enfim, tá bem melhor, hein, melhorou bastante. Eles têm que marcar para a equipe continuar viva. De quando o jogo foi lançado lá para o 22 lá, né. Gol! Uma cobrança precisa! Lá vem ele para se consagrar em muita pressão. Bom, se marcar, já era para o Barça, né. Muita vantagem no início. O Barcelona errou duas vezes no início. Roberto Bádio, rapaz, que isso! Bom, zerou, né, zerou tudo. O Barcelona com tranquilidade. Olha só, Rafinha, Lewandowski, a nova geração do Barcelona ali também. É só uma cobrança para cada time. Errou, acabou. Atenção total. Foi para a bola com muita tranquilidade. Cobrança perfeita. Ele tem que marcar para a equipe continuar viva. Pressão total agora, hein, porque virou a coisa. Tem que fazer para evitar a derrota. Gol! Ele tinha que marcar! Tudo igual aqui no Camp Nou. Confessa-se é a menor chance para o goleiro. Vamos para a sétima cobrança. A disputa continua. Defendeu! Um gigante! Silêncio total. Torcedores tensos. Pode ser a última cobrança. Voltamos para a pressão, né, do início lá com a Holanda, hein. Agora a Holanda pode acabar com o jogo de novo. Possibilidade de evitar a derrota. Pegar o pênalti. Mais. Uma partida que termina com muita dor para um dos times. Dessa vez não deu para o Barça, hein. Na hora dos pênaltis. Vamos ver. Voltou. Vai lá. É a volta do Neymar, hein. A volta do Neymar. Brasil. Muita tensão no ar. Ibarre de Munique. Bela cobrança do Neymar. Que assim tem que ser na seleção, Neymar. O craque bate primeiro. Então vai Rafinha para a batida. Gol do Brasil. Mais um. Gnabry. Vai bater o segundo pênalti. Aí o Bahia para cobrançar. Bateu muito bem. O goleiro não saiu na foto. Lá no gol está o Everton. Do Brasil, do Palmeiras. O terceiro batedor já vai se posicionar. Aí o Pobre e Charleston. Sim, rapaz. O goleiro para o outro lado errado. O Brasil está 100%. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Thomas Miller. Eu sei que fato foi o que aconteceu. Defesa do goleiro. E ele solta o grito. O Brasil pode jogar toda a pressão para o adversário se fizer esse. Sensacional, goleiro. Rafael, o Veiga que é um exímio cobrador de pênalti. Não conseguiu pegar. Está tudo igual. Bela cobrança do jogador do Atlético Mineiro. O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova até bem, Milton. Bela defesa do Everton. E o Brasil ganha da Alemanha. O melhor batedor primeiro ou por último? Sempre o primeiro o melhor batedor. Sempre o primeiro o melhor batedor. Sempre o primeiro o melhor batedor. Bom, pelo menos o Palmeiras já começou marcando o primeiro gol. Isso é importante para fazer o resultado. Uma partida contra a Nigéria. Lembrando dos bons tempos do Canu e do Ocoxa. Lá vai agora mais um gol para o Palmeiras. Palmeiras que teve o Rafael Veiga agora errando uma cobrança agora pouco com a seleção brasileira. Mais uma batida para o Palmeiras. Vamos lá, hein, galera. Palmeiras aqui, tosse para o Palmeiras. Atividade. Vê o que vai acontecer nesse momento. Lá vai a Nigéria para a cobrança. Batida. Gol da Nigéria. Tudo igual, hein. Está tudo igual no placar. A ele agora, hein. Rafael Veiga. Rafael Veiga para a cobrança. O que ele vai fazer agora? Será que ele vai acertar? Será que ele vai errar? Rafael Veiga, Rafael Veiga. Ele dificilmente erra. Problema com a camisa do Palmeiras. Não é fácil você ver ele errando um pênalti. Lá vai a Nigéria para a cobrança. Everton. Everton. Deixou uma fresta. Boa vantagem do Palmeiras, hein. A vantagem do Palmeiras, marcando agora. Elimina a Nigéria. Quem sabe? Tranquilo, hein. Tranquilo. Você que torce para o Nigéria ou para o Palmeiras. A gente tem mais palmeiras que o nigeriano aqui torcendo, né. Provavelmente. Bom, é o Real Madrid. Vinícius Júnior contra a Sessão do Japão. Oh, que isso, malvadeza. Logo no dia que você vai se consagrar o melhor jogador do mundo. Vai ganhar a bola de ouro segunda-feira. Errou um pênalti assim? Oh, malvadeza. Vamos lá aí. Dá para o Japão. O que é isso? O Cortuá é sacanagem. De outro planeta. Impressionante. De outro planeta, o Cortuá. Gente, que defesa. Olha a Golkan mostrando. Killian. Defendeu. Que isso, hein. Agora também o Killian da Pê errou. Ele é defendido tudo e mais um pouco. O goleiro do Japão está aqui. É o bem de o Akabayashi. Olha o Japão na frente do Real Madrid, hein. Rodrigo. Dá no gol. Rodrigo marcando para o Real Madrid. Primeiro gol do Real. Japão, mais uma vez, marca. Está na frente o Japão, hein. Será que vai eliminar o Real Madrid? Bellingham. É a vez do Bellingham. Na rede. Colasso do Bellingham. Quarto pênalti para a seleção japonesa. Rede. Bateu muito bem, realmente, o jogador japonês. Última cobrança do Real Madrid, hein. Agora depende de Corto A. Já o Madrid depende de Corto A. Voltou para fora do gol, Corto A. Pegou bem. E toda a expectativa, toda a atenção da disputa por pênaltis. Será uma virada? Será? O Japão teve a chance, hein. Teve a chance. Ainda tem. Tem que fazer. Para se manter vivo. Caramba, agora eu não atrás, mano. Resultado injusto para caramba. Bom, é a vez da França agora contra Boca. Aí o Kylian Mbappé, hein. Para a cobrança. Daqui a pouco tem Corinthians. Daqui a pouco tem Flamengo. Daqui a pouco tem Botafogo. Fluminense. Manchester United. Manchester City. E é o capitão que vai para a cobrança, hein. Ele não pode errar. Lá vai o Boca com... Edinson Cavani. A decisão, um a um. Muita frieza, hein. Ele não sentiu pressão alguma na hora de marcar. Antonini Griezmann. É Futebol 25. Para o lado direito. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei. Mas de fato foi o que aconteceu. Mais uma decisão aqui no Spotify Arena. Camp Nou, Spotify, né. Vai chamar agora, né. Ah, sempre vai ser Camp Nou. Camp Nou, Camp Nou. Época do Ronaldinho, Romário, Rivaldo. Foi lá e conferiu. A impressão que eu tenho é que ele não teve nenhuma dúvida. Em nenhum momento. O goleiro nem teve chance. Foi do lado esquerdo. Foi do lado esquerdo. Por aqui. Por aqui ninguém errou, hein. Turran. Turran. Filho do Lili, Turran. Que baita defesa do goleiro. Zagueirão, campeão do mundo, 98. Foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. O filho é atacante. E dos bons, hein. É bom atacante. Aí o Rabiot. Na cobrança. Quarta cobrança, não. Quinta cobrança da França. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Nunca havia falado isso antes e ninguém nenhuma na ração. Goleiro para um lado, bola para o outro. A pressão é do Boca, hein. Agora o Boca tem que fazer a última. Mais um que termina. Na traje, né. Mais um. Que para no travessão. Memphis Depay, é a vez do Corinthians. O Corinthians vai começar, vai abrir a disputa de pênaltis. Defendeu! Corinthians e Inglaterra aqui agora nesse momento. Está defendendo tudo e mais um pouco. Começa mal o Corinthians, hein. Hugo Souza. Os goleiros brilham. Defendeu! Pegou a bola de saca. Clima de tensão. Respira fundo. Viu o Alberto. É o 9 do Corinthians. Bateu! E é gol! Muito bem, Yuri Alberto. Bola no ângulo. Primeiro gol da cobrança de pênalti. Phil Foden. Jogador do City. Gol! É aquela que não dá para o goleiro. Impótese nenhuma. Rodrigo Garro. Vai bater o terceiro. Vai abrir a terceira batida. A vez do Corinthians, mais uma vez. Harry Kane. O furacão inglês, hein. Lá vai ir. Harry Kane. Harry Kane. Pouco. Pouco Hugo não pega, cara. Foi no detalhe mesmo. Vamos lá, hein. O que vai acontecer agora com o Corinthians, hein. O gol da tensão. Nossa, o movimento está tudo igual. Bom, agora é o seguinte, galera. A situação ficou na pressão da Inglaterra, hein. Uou. Está em uma ótima fase. De braços abertos, esperando a bola chegar. Quem sabe. Bateu! E é gol! Cara, ele foi na bola, só não alcançou, né. Não chegou. Compressões alternadas. Hugo, torcedor. É a impressão que eu não quero ver, mas que sim. Deixou uma fresta entre os dedos. Defesa! Sabe de quem! Começa mal, hein. É a impressão que eu não quero ver, mas que sim. Deixou uma fresta. Agora a Belly, tem a chance de acabar com a partida, hein. Olha só, hein. É o 10 da Inglaterra. Responsabilidade. Quinta cobrança. Para fora do gol! Quinta na sexta cobrança. Mas o Hugo foi gigante. Pegou a bola que era do jogo do Bellingham. Fagner. Muito emocionante aqui com o Corinthians, hein. Ó. Que aula esses goleiros estão dando, hein. Cara, mano. O goleiro do Corinthians está pegando tudo. Bom, beleza, né. Gol do Corinthians bem fez ali. Comemora. Porque se agora o Hugo fizer a defesa, a bola for para fora. Ou bater na trave. Ou melhor, não entrar. Bateu! E é gol! Cara, foi no meio do gol, cara. Requinte de crueldade, né. Não é possível. Lá vai o Corinthians para mais uma cobrança. Caraca, mano. Mais uma vez a Inglaterra tem a oportunidade. Nossa, que isso! Que capricho, velho. Bora no gol. Que isso, mano. Não quero nem acabar, não, hein. Por enquanto, a cobrança é mais emocionante do... Até o momento. Agora, o Gustavo vai fazer uma cobrança. Stones. De novo, está nas mãos do goleiro do Corinthians. Não deixa essa bola entrar de maneira alguma. Vamos para a terceira rodada, hein. Agora, errei os goleiros que vão cobrar. Que ironia do destino, hein. E... E... Olha o Hugo. Uma defesa de outro planeta. Impressionante. Que fez tantas defesas incríveis. Gente, que defesa. Olha a Golcão mostrando. No duelo dos goleiros, quem levou a melhora foi o goleiro da Inglaterra, hein. Chega mais, Luciano, com o Domingão, com o Hulk. Que impressionante. Lá vai o Flamengo contra a seleção do Marrocos. Gabriel. Gabigol que marcou nesse final de semana o primeiro gol aí. Depois de quase 10, 11, 14 jogos sem marcar. E foi de pênalti. Quem sabe agora. Gabigol. Cara, a bola bateu na trave ainda, né. O moleiro pegou e ainda bateu na trave. Capricho. Não deu dessa vez para o Gabigol. Vai lá, Michel. Bateu e é gol. Bola na rede. Bola para um lado. Bola para o outro. É rede. Bateu e é gol. Marrocos que eliminou Portugal aí em 2022, hein. Na hora da pressão, é em mim. Gol. É aquela que não dá para o goleiro. Impótese nenhuma. Aumenta a responsabilidade. Terceira cobrança. Defendeu. Rossi nele. Sem defendido tudo e mais um pouco. Lá vai, capitão. Gerson. Espetacular. Defende. Ele não gerou duas, Marrocos também. Partiu. Bateu. Gol. No alto canto esquerdo. Nicó. É a última, hein. Do Flamengo. Nossa, quase que ela não entra, hein. Bateu na travessão, mas entrou. Concedor. A impressão não quer ver, mas que sim. Deixou uma fresta entre os dedos. Bateu. Bateu. E é gol. Por pouco, galera. Por pouco. Por pouco, hein. O que vai acontecer agora? Copas alternadas. Bruno Henrique. BH. Para fora. Cara, de novo. O goleiro pega e bate na trave, mano. Mas ela sai. Olha, não entra. Não deu para o Mengão. Marrocos aí. Fazendo o gol. É a vez agora do Botafogo enfrentando a seleção do Chile. Galera, deixo vocês aqui com esse vídeo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta. Compartilha e se inscreve no canal. Vem para cá. Para mais vídeos como esse. Chega mais. Chega mais. Tem muita cobrança ainda pela frente. Muitos resultados importantes. E o Botafogo que está aí, ó. Indo para uma final da Libertadores. Ele sabe que se perder, ele deixa de efetivar a vantagem. Partiu. Bateu. Gol. Nossa. Gol. Repara que ele espera o movimento do goleiro e só vira o pé para deslocar. Pode passar à frente. Defendeu. Tem defendido tudo e mais um pouco. Gool. Tranquilo. Foi olhando até o último passo. Deve dar um nervosismo, viu? Defesa. Sabe de quem? É o quarto pênalti. Bateu. E é gol. Que atmosfera. Passa orientações. Relembra a regra. Relembra a regra, né, Paulo Celso? É isso aí. Está orientando que eles só podem se... Para fora do gol! E toda a expectativa, toda a atenção da disputa por pênaltis. Espetacular! Defende! Defende! Precisa. Tu não acerte. Para a disputa continuar aberta. Vem aí! Domingão com o Hulk em clima de repescagem. Está na frente. 1 a 0. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. O goleiro não parece ter se abalado, apesar da situação. Pegou! Que defesaça! Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é o que não tira o mérito do goleiro, né? Ampliou o marcador das cobranças. Perdendo por dois. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Assim fica fácil. Bola para um lado, o goleiro para o outro, nem na tela aparece. A Argentina vai tentar ampliar a vantagem. O goleiro quase pegou essa! A vantagem agora é boa, hein? Dois gols. Se ela entra, diminui a vantagem. A responsabilidade dele é muito grande. Milton, nessas horas o cara tem que ser gelado, tem que ter frieza. O que importa mesmo é a bola entrar. A Argentina vai ficar numa boa situação se ele marcar esse aí. Pega o goleiro! Quando ele der uma olhadinha para o goleiro, vai ver que ele acabou perdendo a confiança. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Está todo mundo igual, todo mundo com três. O Depou chega para bater o quinto. Enganou o goleiro. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. GOOOOOOOL! A torcida volta a respirar. Cada cobrança é vital. Quem errar pode perder o jogo. Ele foi para lá, mas a bola entrou aqui. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. GOOOOOOOL! 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 Ele tinha que marcar! Acunha escalado para encarar essa cobrança. É isso aí. O goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro. Nem na tela aparece. Não pode errar. Não pode errar, senão acaba. E essa cobrança foi decisiva. Acabou! Foi por pouco, hein? Mas venceram. Foi um jogo sofrido. Direto para os pênaltis. Bruno Fernandes vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Bruno Fernandes é o primeiro da fila. GOOOOOOOL! Cumpriu a obrigação. Foi para a bola com muita tranquilidade. Cobrança perfeita. O Kramaric tem a responsabilidade de bater a próxima. Está empatada a decisão. Um a um. Sabendo que era possível, foi lá e fez. Engarrou o goleiro. Nunca havia falado isso antes e ninguém nenhuma narração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. Defendeu! A bola foi em cima dele! O Manchester United, fazendo este, vai ficar perto da classificação. Complicou a vida do adversário. Agora são dois gols de vantagem. Se ela entra, diminui a vantagem. A responsabilidade dele é muito grande. Espetacular o goleiro! O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. É isso aí! É marcar e comemorar! Fim do espetáculo! O jogo está encerrado! O Manchester United conseguiu, depois do tempo regulamentar... É, não é sorte não. É treinamento, é concentração, é equilíbrio emocional e principalmente não mudar o jeito de bater. fazer aquilo que você está acostumado a fazer durante os treinamentos. Borré, vai começar, vai abrir a disputa de pênaltis. Gol! O primeiro da disputa por pênaltis. Inciso. Pé direito! Gol! Lacar na sua tela, bolinhas brancas girando um a um. Gol! Tranquilo, foi olhando até o último passo, deve dar um nervosismo, viu? Gol! Meio que esperou um pouco também, escolheu o canto, ele bateu no canto esquerdo, direito esquerdo dele, direito do goleiro. Vai bater o terceiro, vai abrir a terceira batida. Defesa! Sabe de quem? Aumenta a responsabilidade, terceira cobrança. Defendeu! Tem defendido tudo e mais um pouco. Gabriel Carvalho, é o quarto pênalti. Gol! Repara que ele espera o movimento do goleiro e só vira o pé para deslocar. Vai lá para a cobrança do quarto pênalti. Na trave! A caminhada do meio do campo até lá para pegar a bola deve ser terrível. Deve ser não, é terrível. Obrigado, Caio, pela resposta imediata. Está chegando aí! Cano será o primeiro a cobrar. Gol! O primeiro da disputa por pênaltis! Pé direito! Gol! Placar na sua tela, bolinhas brancas girando um a um. Vai para a segunda cobrança, concentrado. Pé direito! Gol! Bateu bem, né? Vai para a segunda cobrança, concentrado. Partiu! Bateu! Gol! Nossa! No alto canto esquerdo, Keno. Vai bater o terceiro, vai abrir a terceira batida. Aumenta a responsabilidade. Terceira cobrança. Defesa! Defesa! Sabe de quem? Defendeu! Tem defendido tudo e mais um pouco! Defesa! Defesa! Sabe de quem? Que atmosfera! Mãos na cintura! Para fora do gol! Vai para a cobrança! É clima de tensão! Bateu! E é gol! Gol! 3 a 3! Tudo igual na série! Gol! O detalhe é justamente a força do chute. Porque se vai com menos potência, pegava. Vai para a cobrança! É momento de decisão! Tá chegando aí! Domingão com o Hulk! Gol! O primeiro da disputa por pênaltis! E lá vem o cara! Espetacular! Defende! Defende! No travessão! No travessão! Incrível! Bambiou! Mas não caiu! Defendeu! Tem defendido tudo e mais um pouco! Futebol na Globo! O que é isso? Uma defesa de outro planeta! Impressionante! Gente, que defesa! Olha a Golcão mostrando! E eu te convido para ficar agora com o Domingão com o Hulk! Futebol na Globo! Aqui é emoção! Felipe Coutinho será o primeiro a cobrar! Defesa! 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 Sabe de quem? Luiz Dias! O que é isso? Uma defesa de outro planeta! Impressionante! Gente! No pé na trave! Defesa! Sabe de quem? Vai bater o terceiro! Vai abrir a terceira batida! Bordomar! Vai bater o terceiro! Vai abrir a terceira batida! Gol! Meio que espera um pouco também! Escolheu o canto! Ele bateu no canto esquerdo! Direito esquerdo dele! Direito do goleiro! Cobrança do quarto pênalti! Defendeu! Bateu! Tem defendido tudo e mais um pouco. Rames Rodrigues. É o quarto pênalti. Pé direito. Gol! Bateu bem, né? Vai para a cobrança. É momento de decisão. E eu te convido para ficar agora com o Domingão, com o Hulk. Futebol na Globo. Espetacular! Defende! Gol! É aquela que não dá para o goleiro. Impótese nenhuma. Gol! Repara que ele espera o movimento do goleiro e só vira o pé para deslocar. Jogador experiente. Concentração! Bateu! E é gol! Goleiro para um lado. Bola para o outro. Defesa! Sabe de quem? Defesa! Sabe de quem? O que é isso? Uma defesa de outro planeta. Impressionante! Gente, que defesa. Olha a Golkan mostrando. Vem aí! Domingão com o Hulk em clima de repescagem na dança dos famosos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tem prorrogação não, hein? Vamos direto para os pênaltis. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui para frente. Troca de olhares, hein? Entre o goleiro e o batedor. Vai sair a cobrança. Gol! Cumpriu a obrigação. Orha pegou a bola e vai bater. Sensacional, goleiro. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. Defendeu! Um gigante! Lá vem ele. É o segundo cobrador. Um a um. Está tudo igual o placar. Terceiro cobrador dessa disputa. Espetacular o goleiro. Excelente defesa do goleiro. Mandou muito bem. Fernandes vai bater o terceiro pênalti. A pressão era descomunal, mas ele conferiu. Já dá para respirar de novo. A Espanha vai tentar igualar as coisas. Gol! O goleirão foi nela, mas a bola entrou. Lá vem ele para bater o quarto pênalti. Foi do lado esquerdo. A impressão que eu tenho é que ele não teve nenhuma dúvida. Em nenhum momento. O goleiro nem teve chance. A Espanha tem que fazer para evitar a derrota. A Espanha tem que fazer para evitar a derrota. A cobrança decide o jogo. A Espanha perde por aqui. Fazer o quê? Depois de horas de tempo. Pegou! Que defesaça! Quando ele der uma olhadinha para o goleiro, vai ver que ele acabou perdendo a confiança. Pega o goleiro! O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. É o melhor cobrador da equipe. Bateu à direita e o goleiro quase pegou. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. Defesa do goleiro e ele solta o grito. Se ele marcar, o time abre dois gols de vantagem. Espetacular o goleiro. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Defendeu! Um gigante! Portugal vai tentar ampliar a vantagem. Gol! Chute no canto esquerdo! A margem de erro agora é zero. Gol! A torcida volta a respirar. Se fizer, acabou. Fim do espetáculo. O jogo está encerrado. Portugal conseguiu depois do tempo regular.